Beleza, a gente perdeu só um cachorro, como eu falei, e da guarnição morreu uma galera aqui, mas felizmente tinha essa guarnição, porque se não tivesse a gente tava ferrado. Por isso que eu parei na bordinha, mesmo sem saber que ia vir tudo isso. Ah, então a gente ganhou aqui, ó, reeks martelo, nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos, fracassos são parte da patética natureza humana. Derrotou o Karl Franz, tá, tributo causa pavor lutar contra o Império. Valente, coragem sana, claramente rolou um duplo 1, envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. A gente ganha 7% de investida e 7% de liderança, eu acho, pelo que eu vi. Ô, o libertário tá lá bem aqui, né? Que beleza você, hein, Bretonha? Olha... Nossa, eu vou atrás de você, velho, com a fúria de 5 mil espartanos agora. Agora que você veio em marcha atrás de mim, você tá fudido. E ganhamos o presente do Tagarela. Se você ainda não me odeia, não se preocupe, um dia me odiará. Derrotou o Helmut Feurbeck. Você prefere achar um apartamento ou um terreno? Cara, apartamento pra mim não serve, porque, por exemplo, fazer live é um negócio que gera barulho, né? Porque a gente tem que falar alto pra ficar claro. Às vezes a gente se empolga muito e grita. Em apartamento, isso aí é da BO. Então, eu adoro ali um terreno pra poder construir, mas construir é caro pra caro. Tudo é caro hoje em dia pra comprar casa, gente. Olha a tristeza. Analisar o preço e falar assim, cara, eu vou morar na ponte, né? Mas, enfim. Uma casa, se eu achasse uma casa legal pra comprar, eu comprei a casa direto pronta já. Se não tiver que fazer 50 mil reformas, né? Mas, não sei. É, velho, a campanha tá... Confesso que está lisa aqui, pelo que eu tô vendo no programa, velho. Não caiu nem uma vez abaixo de 50 numa passagem de turno, velho. Na passagem de turno, tá indo pra baixo de 20? Antes de eu tirar o negócio da prévia? Tá lisinha agora, eu gosto assim, lisinha. Finalmente, alguém atacou ali na baía das lâminas, velho. Caramba, vassalos. Ok. Então, o exército de Nords, a gente que tava aqui, eu acho que ele vazou, né? Bom, a gente pode recrutar com esse pelo global aqui, com pouca... com tornamentos, que eu acho que a gente pegou atributo pra isso, não foi? Nasso sobre fé, aniquilador, severamente morto, esse aqui. Torice de Hertwig. Você é um deus? Destruie! Próximo level é o dragão aqui para Succa, aí vai ficar bom o negócio. Tá, esse daqui da Bretonha que veio mexer o saco aqui, eu não tenho como buffar atisente, o que é 1.100. Você não tem praticamente nada aí, velho. Tá em marcha ainda então, tchau. E você, Talabéiclant, que deveria estar morta, continue assim, por favor. Saco. Talismã da proteção. Dizem que esse dispositivo talismã é prateado, preso a uma corrente, repere golpes fatais e flechas certeiras vez ou outra. Tá, coloca a guarnição, crescimento da horda. Tentando conseguir a guarnição, mas tá difícil, né, velho. Aqui, vamos colocar esse aqui para a galera se cansar menos. E agora a gente tem caveira para gastar. Passaralha, a gente não foi atacado por Stirland. Tem dois full stack deles ali. Mas eu posso deixar eles pegar a cidade aqui e a gente vem para a Essen. Para que Stugelster marca. Eu acho que vou resolver automático, só para matar todo mundo, velho. Vai morrer gente, com certeza. Provavelmente meu canhão que vai se matar. É, na real, eles colonizaram ali em cima, né. Com um exército pequeno. Melhor isso aqui para a gente pegar canhão. Coloca que temos mutação final, que é bom de dano. Tá. Aqui em cima, outro passaralho, tem um exército pequeno só aqui do lado. A gente bateu em vários full stack do Império, então eu acredito que não vai ter nada para incomodar a gente por um tempo. Então, vamos colocar mais unidade sua. Tira esse cara aqui. Tira esses caras aqui. Aqui em cima, pode melhorar esse daqui. A gente pode pegar Trolls, que aqui fala que iria focar em Trolls aqui, né. Então, já que a gente não tem Troll de Lava, por enquanto vai ao Troll normal. Sim, eu perdi as poderes. Você é um deus? Você é um deus? Você é um deus? Aqui, eu vou pegar Orcs Escravos. Embora seja dispensável, eles seriam mais rápidos para flanquear do que meus anões. Um pouquinho mais rápida. Ou pega mais Arqueira, né velho, já que... Projeto é o que há para não. Ainda já está gritando, mas deixa ela gritar. Esse objeto de regimento nomado, eu poderia substituir aqui no deserto da Suka. Por um desse normal aqui. Qual que é a benção do Zlanesh dele? Se transformar em uma beleza também, é... Ih, Kajiko. Vou colocar a benção do Zlanesh. Aumentar a resistência magia de quem estiver em volta. A Suka de Zlanesh é muito horrível. Ahn... Daria para ir para a Norden. Mas tem aquele exército de Norden me esperando, né? Eu acho que eu vou vir para cá... Para atacar a galera que está aqui embaixo. Antes que eles se espalhem mais nessas moínas aqui, né? Não era nem para ter gente aqui. Aqui a gente pode colocar agora... Umas carruagem para ganhar mobilidade seria bom, hein? Essa carruagem... Trituradora aqui. Aí fica top. E aí trocaria esses dois aqui pelo quê? Mais carruagem? Não. Precisa de uma linha de frente boa. Eu tenho bastante unidade para flanquear. Mas eu não tenho uma linha de frente boa. Hum... Deixa assim por enquanto. Agora é o caos! Ok, ok, ok... Não, acho que eu mexi todo mundo, né? No melhor possível. Espero conseguir destruir o Oster Mark no próximo turno, que aí menos uma facção para me dar full stack. Eu provavelmente vou ser atacado aqui em Mordheim agora que tirou o exército, né? Como eu falei. Mas eu vou deixar conseguindo mesmo assim. Mas eu vou deixar conseguindo mesmo assim. Porque vai que eles resolvem não atacar, né? Os Z1 continuam fazendo o scout para mim aqui. Eu vou deixar assim... Eu vou deixar aqui no final. Eu vou deixar o Z1! Eu vou deixar o Z1! Fazendo aliança militar A todos os lados Adeus mais um vassalo meu Foi bom não te ter fazendo nada Pra mim Vamos ver da onde vai sair Full stack do império agora A gente derrotou 3 full stack dele A barrinha de força dele quase nem se mexeu Até que não saiu nenhum Beleza Os homensferos vão atacar para ele Meu vassalo provavelmente Até que não Muito bem Kazuraki Você está aqui só fazendo O que toda a facção está fazendo Me encheu o saco Muito legal você cercar 3 unidades com o escape e tacar um relâmpago dimensional no meio Com certeza Maneira muito efetiva de quebrar a liderança dos caras Exército de Nordland voltando aí Outro exército de Nordland Os caras que falaram que iam atacar aqui embaixo Realmente atacaram Só apelharam Ok Vai ocupar? Vixe Aí eu vou ter que atacar você agora Parabéns vassalo Você se matou de novo Incrível Realmente incrível Não tenho palavras para descrever o quão útil vocês foram nessa campanha Pensei que eu perdi tanto tempo para transformar essa galera em vassalo Aqui deu tempo do Império ficar mega forte Beleza Bom aqui em cima os caras estão vindo para cima da gente Fugindo do meu vassalo Então vamos matar ele Ué O Malekith esqueceu tudo Tudo que fez ele o Malekith ele esqueceu Caramba, o que eu estou fazendo aqui né A construção de máquina de guerra é outra agora né Essa aqui precisa ser level 4 Tá vim pra cá Vamos tirar a B-chafem do mapa De novo Agora fica morto por favor Armadura do destino Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração Quem tem seu destino atrelado ao dela Armadura mais ruim com resistência global 10% Resistência física 5% Tem que colocar esse item pra alguém Nossa renda tá como? Explodindo né Põe aqui Põe aqui Vou ter que encher de salteador aqui por enquanto Mangralma é bom que tira armadura Mangralma é bom que tira armadura Reunindo o poder do Intil de Shishi O mago enfraquece a vontade dos inimigos em sobreviver a batalha Tá, pode colocar level 5 Pode dizer a manutenção aí do exército Enquanto você tá aí Gasta mais caveira que patizante Próximo turno Tá pronto aqui as carruagens E pra pegar escolhidos Eu vou precisar de 8 de crescimento depois Provavelmente eu vou perder essa cidade de Geringrade aqui Mas pelo que eles tem no exército Talvez dê pra defender Passaralho principal Exército de Stirland tá muito bom Pra uma facção secundária do Império Como é que você tá vivo ainda Manfred E não tá fazendo nada Sério O que deve ter de totem pra você montar exército Não deve ter nem contas disso Eu vou só lá por medo de perder todo mundo Perdi uma escolhida Mas tá bom Perdi menos do que eu perderia o do tunnel E eu cansei de perder tempo já com essa galera Amuleto da sorte Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte Enganam o destino Pelo menos temporariamente Aí aqui volta a construir tudo Que eu tava deixando Coloca aqui Tem outro full stack deles Que tava ali na cidade Mas vamos se preocupar com ele depois Gostei bastante Gostei bastante dessa bagaça da marca de Nurgle Aqui da carruagem Se realmente causar dano Como tá falando ali Vai ser muito bom É uma agente vórtice Talvez seja aquele redemoinho Que a gente viu Quando a gente tava brigando Contra eles com o Grimm Mas não tô aguardando pra ver O zoom eu não sei em qual exército Que eu vou botar ele ainda É, zoom tá aí, zoom Você quer ir pra algum exército específico Que eu tô montando aqui? No seu? Mas você não era um herói também? Você também quer exército? Aí, fodeu Caraca, molequef Mata meu vassalho logo, cara Que agonia Que agonia Sério Meu Deus, cara Não tem um segundo de paz Não tem, velho Não tem, não tem Esse cara monta exército Como se fosse beber água, velho A parte boa é que tem um exército Vai nascer do meu lado, pelo menos Aí eu vou quebrar ele na porrada Talvez essa batalha aqui Deu o level suficiente pra gente poder pegar o dragão Desse exército aqui Felizmente Pera aí, você já tem alcance? Aí sim, meu querido Manda bala Ou seja, é lá que você atira Manda bala Manda bala Tô me preocupando em cuidar dos projéteis aqui Antes, né? Evitar futuras dores de cabeça Eu sou o único conceito Tô me preocupado Manda bala Encontrativo Nem Cone Manda Estou chegando com um totó ali atrás Vou pegar o canhão deles Enquanto eu não li da minha cheiraria Ficar tomando tiro não É o deseado que me enfrentaria a minha Peguei aqui Agora se mata aqui cachorro Vamos pegar esse outro Um monte de carro burguês aqui Pra vocês vêm pra cá O cachorro já fez a função dele Minha maestria absoluta Três carros Por favor Aqui foi Aqui também foi Aqui também foi Aqui também foi Sorcero-Lord Aqui foi Aqui foi Aqui foi O cachorro Aqui foi Aqui foi Aqui foi Aqui foi Aqui é o que O canhão matou noventa e seis e cento e sete e sete e sete o outro Consumido pela fé Os mortais Eu vou Acabou a munição, agora é só nós Oh, meu Deus Eu vou Eu vou atirar Eu vou atirar O que me atacou foi esse que está aqui na minha frente Então é esse que a gente tem que perseguir o máximo que a gente conseguir Para não lutar contra todo mundo de novo Sim, é o som das arpias, das demonetes Achei ok É um som que encaixa É assustador Ação bem rapidinha Como se espera de um demônio da Nash Ação bem rapidinha Ah, ainda tem o canhão do... Tem que levar por aqui atrás que a gente está brigando Uh, eu vou atirar Estão preso Eu, acabei de olhar Ele, forma única Ação bem exacta Dodge icy Eu irei verá-los cairnarem, abriga-los! Qual é o canhão que explode dando dano em área? De quem? Do caos? Alfre! Ok... Vamos matar os prisioneiros. Mais dois full stacks do império que a gente chuta aí, pra variar. E agora a gente leva pra pegar o do cagão. Confederação do Tyrion com a Krasia, agora acho que o Malekin vai atacar a Krasia que tava lá em Norska, pelo menos. Vamos ver. Vocês são montantes de carro burgo porque eles andam a pé e não de carro. Devia ser montantes de pé burgo. Beleza, mano. Beleza. Aí realmente é pra fechar a live e ir pro lado da janela, né velho. Tem dois exércitos? É... amiguinho... não atacou, caralho. Acho que não pegou o cagão pra dar reforço. Mano, meu vassal é muito bom e se matar cara. É realmente impressionante. Ele vê um exército... e fala assim, vai falar... Hum... noventa preciso de chance de perder. E eu acho que eu ganho. Ok Bom, aqui A gente pode atacar aqui com o passaralho Batalha Relâmpago só pode diminuir as perdas Leve pra cá Vou ganhar a Marca Tizente? Essa aí não tinha ganhada não, cadê? Marca Tizente Aqueles que portam a sempre ardente Marca Tizente Tem capacidade natural de manipular magia E uma forte presciência Acerca de múltiplos destinos Não é bom Não, coloca no lugar desse aqui, bem legal E aí Aqui põe canalizador arcana agora E o que mais? Põe esse daqui a hora do caos A sombra dos poderes destruidores se avulta Protegendo aqueles que ostentam sua marca Tá, a gente pode colocar mais duas bênçãos aqui O life tinha caído pra você Espero que tenha caído só pra você, mano Porque pelo que eu tô vendo aqui não caiu Tá, e aqui Agora a gente vai ter o nosso dragãozinho do caos Os dragões do caos já foram os nobres soberanos dos céus Hoje estão divididos e corrompidos pelas forças da transformação Agora pega a nós Pega a nós que a gente tá de nave agora Vem agora Escudo encantado A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha a proteção desse selo Especialmente contra inimigos armados com um projéter Eu já ganhei vários desse escudo encantado, velho Não aguento mais ganhar esse escudo Traga eles ao ruínio Tá, aqui a gente aguenta cinco turnos, então deixa aí Que ele ia me atacar com dois exércitos Que aí ele ia ter mais chance Mas a gente impediu o ataque Ah, benção dos lanete pra essa carruagem Velocidade e perda de vigor? Pode ser Ah, vou pegar uma manticora aqui, vai só pra ter mais gente no céu Acho que hoje eu não vou fazer filme não, Maggie Fiquei triste quando caiu a live lá Enquanto a gente tava vendo o filme E teve que começar do zero pra poder terminar Aí eu desisti E como hoje já caiu a internet Eu acho que eu não vou arriscar não Vou ter que começar o filme de novo Tá aqui agora A gente poderia atrapalhar o Urch Bad Que é a facção de Styrnod, né? Destruir eles logo, se possível Já que eles também estão recutando unidades boas Não defina por mim Que glória é que eu tenho Tô pegando vários negócios de aumentar o crescimento do exército Que é pra gente ficar de boa De recrutar nas outras hordas Vem me, se você puder Vem me, se você puder Esse exército aqui Estão recrutando troll Pelo global, né? Não, pelo local Que é do povoado Por enquanto vai ter que ser isso aí O medo de corne também é bem interessante Pra tirar a velocidade dos caras Eu vou tentar subir ali com o exército dos anões Mas não tenho força a brigar com o molekiff não Mas dependendo do que estiver no exército Quem sabe a gente consiga Vou pegar uns ogres aqui também Vou pegar uns ogres aqui também Pra ajudar Aqui o ogre tem dando perfurante Só bora Vem que eu não vou gastar o crescimento não, velho Preciso de 4 de crescimento pra liberar os anões E aqui tem pouco solteador aqui Quem dizer manutenção não compensaria muito Tesouro não falta A renda tá em menos 6 mil Mas tá tudo certo Tem alguém que eu não vou gastar o meu desejo Tem alguém que eu não tenho Provavelmente deve ter Eu ainda tenho um exército pra fazer scout pra mim aqui O Kruginheim tem uma patrulha da província Que não vai me atacar se a gente não pisar ali Vai, vai! Eu gostaria de tirar você também para colocar outra manteiga na real Até que eu consiga pegar os guerreiros do caos Malekito passando em marcha do meu lado com um exército só de lança pavorosas Aí eu consigo bater, né? Se é só isso... Mano, um exército de lança pavorosas Meu vassalo penando para bater no Malekito Maravilha, é brincadeira um negócio desse Opa, olha o que apareceu, mais um full stack do Império Parece que ninguém esperava, hein? Esse cara não para, velho Vampiros viraram F Mas bem, os anões do Warhammer montam em ursos? Que? Só se fosse criar cada H aqui, né? Vizinho de X-Leve Real isso? E olha lá, o cara vai atacar açúcar Dois exércitos Essa marca do Lanesh pode colocar para... Uma das carruagens aqui Vamos lá, tem um monte de gente para matar, para variar Aceitaria fácil A gente vai ficar livre dele e aí é sucesso A gente vai ficar livre dele e aí é sucesso Essa carruagem nova aqui Que tem o macaco na frente Dois exércitos aí da... Da suca E o dragãozinho novo da suca aí Que sobreveu... Duras batalhas, mas agora aí está recompensada com... Um dragãozinho bacanudo A vocês... Um pouco mais à frente A vocês... Um pouco mais à frente O mundo é livre A história é livre A história é livre Que está livre A história é livre A história é livre A história é livre A história é livre Eu sou o único constante Vai! A história é livre Vai! Estão indo! O que é que você está indo? A realidade vem! Até o sopro combina com a temática do exército. Agora sim podemos atirar. O que é que você está indo? Pega tudo! A gente vai pegar os assuntos e corretadores, o que está sendo desesperado? O que é que você está sendo desesperado? A gente vai chegar a nós! Vamos! Não vai poder me dar nada. Eu vou ir. O que é que eu estou criando? Eu vou te descer. Eu vou te descer. Se eu for o arqueiro, eu vou te descer com os vantarias. Vamos entrar em um barco. Vamos entrar em um barco. Se você quiser ir. Eu vou te descer. Eu vou te descer. Pera aí, você vem dar uma ajuda aqui Aqui Aqui, você se mata aí mesmo Guarda o espelho, vem pra cá Ok, ok, vem pra cá vocês O que é que vai? Pega o espelho, Micius Eu vou fazer o que ele vai fazer! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Até agora o Exército Lané está colocando pra pra foder no Império aqui, mano. Literalmente colocando pra foder, né? Se você parar pra pensar, já que é o Exército Lané. Acalma-se, canhão. Acalma-se. Deixa que a gente percebe. Vem em si. Deixa! E aí o Exército Lané está descansando com ele. Tem que matar aquele Quisidor ali. Veja a carne. Campele-se! Hele! Ele vai pular o gatão! Se você matar aquele conquistador ali, eu já ficaria bem feliz. O que você tem? Por isso que eu apertei para vocês pararem de atirar, mas vocês estão com sangue no olho! É, não matou tanto quanto eu gostaria, mas não seja por isso! Deus de magia! Nunca vai se apagá-los! Percebem rápido! Eu vou ver eles primeiro! Pega, 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 por favor Pega, 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 pegou Muito bom Uma unidade maravilhosa de perseguição essa aqui, velho E foi embora Vamos matar os prisioneiros Pacificador, essa minha terra não sua Devotou o Theodric Gauss, a ordem pública mais dois Para cada guerra simultânea contra facções vizinhas Seguimos aí colecionando tudo, é sério, velho Vou ter que lutar essa aqui porque senão vamos perder provavelmente muita gente Muita gente não, muita gente A máquina pode fazer o que quiser com isso aqui Quem está atacando é eles, então a gente pode esperar pacientemente aqui atrás Qualquer Doom Stack é OP, nem por isso tem que nerfar O negócio chama Doom Stack por uma razão Agora cabe a você, jogador, querer usar ou não na sua campanha E não vai ter que apalhar a vida de ninguém, velho Além da sua que talvez vai ficar muito fácil Então não tem que pedir nerfar porque eu usei dois exercícios inteiros disso Tipo eu fazer um exercício aqui com o mod de 20 gramunhão Eu vou lá na página do mod do cara e falo Ô meu amigo, o gramunhão é muito forte, você tem que nerfar ele, hein Não dá, né Bom, o cavaleiro do império não deve dar pra ver Não tem problema pra gente Mas é porque a gente causa medo Meu Deus, se for! 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 Nossa, que belo tiro Se for! Eu tava? A workouts! Conseguem as fostilas! Se for! Não dá pra mim! Se for! Se for! Ida a cita! Vou! Se for! Se for! Depois de nós! É! Se for! Os fostilas! Marcos! Vira pra cá que o negócio é esse louco. Eu vou... É hora de destruir! Vem para cá vocês, vocês ficam aqui mesmo, quietinhos... Vem para cá! Tudo será despoilado! Cinco, ali no fundo da cavalaria não vai dar para alcançar nem ferrando... Tem cinco também... Ok, acho que é isso! Sabem o que é que tem? Seis! Só pega esses seis aqui então! Talvez a patrulha suma, mas é bom a gente garantir e matar eles! Pronto! Carroagem no Troy tem uma relação de amor e ódio, porque ela é muito boa em dar dano... Só que você vê a investida delas e os cavalos estão a dois por hora... Que força que vai ter um cavalo a dois por hora atropelando o cara? Tipo, não tem graça a investida desse jeito, tá ligado? Aqui no Iron Hammer eu gosto que os caras atropelam, mas o maluco voa a cinquenta metros! Eu vou falar suas palavras! Eu tenho que ver quem está de líder de Skelling... Se eu denotar o líder talvez seja o Aegil, já que a facção é dele... Mas como ele tinha saído da facção e voltou agora, não sei se vai estar ele ainda... Não vai ajudar muita coisa a transformar em vassalos de novo, né? Porque olha a situação! Acho que eu perdi Varg, né? De vassalo... Oh yeah! Sobraram dois vassalos vivos, hein? Barson Ling só está vivo porque está bem para a direita do mapa... Beleza... Aqui agora a gente pode colocar... Aqui, para continuar bufando as demonetes... Agora temos duas mantígoras, qual que é a benção das mantígoras? No Rampage... Elas não têm surto psicótico... Interessante! Essa aqui de X-Ante também é muito boa... Mais uma de Slanesh, né? Para tirar o surto psicótico das mantígoras... Até que eu vejo! Nunca pariu! Agora eu gostaria de ir para... O Uffemburgo... Se ninguém me impedir... Coloca aqui de novo... Coloca aqui de novo... Uma pedra preciosa que brilha cada alvorada... Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível... Tá... Coloca isso aqui de crescimento também... Quais são os itens que o meu passaralho principal está? É... Provavelmente vão tacar a B-Shaft aí no próximo turno... Que não tem guarnição... Do stack do Valmir... Do stack não... Full stack... Cadê? Resistência magia? Não... Põe esse aqui... Resistência global... A gente já causa medo e terror, né? Então eu poderia trocar aqui pelo... Cálice do caos... Na real não posso... Porque eu já tenho... Muitos itens de habilidade... Eu poderia trocar esse... Ainda não dá para pegar esse... Tirar resistência magia dos inimigos em volta... No entanto também é muito bom, velho... Vamos pegar esse... Já que ele é um... Mago tanque pra caralho... Ah, e agora? Ir para Kruggenheim... Ou Urt Bad... Para destruir a galera aqui... Mazamundi... Obrigado pelo follow... Seja bem-vindo ou bem-vinda aí... Aqui tem que ser T-Zen de novo... Eu vejo seu santo... Agora é o caos... Mais um turno... Para esse exército ficar de boa... Assim, eu ia mandar esse exército... Para Norsk... Como o Ifrit falou... Mas eu vou mandar... Para o Império mesmo... Norsk não tem muito o que fazer lá não, velho... Na real é... Tá perdido... Esse cara lá tá... Completamente maluco... Se a gente tacar... A gente receber reforço do aliado... Não que seja muita coisa, né... Mas eu acho que vou terminar de recrutar minhas unidades mesmo... Não compensa em me matá-la não... Mas porque... Tem um exército meu... Para... Seis deles... Então nem compensa... E brincar lá... Quem que é o Lator de Skelling? Que eu falei que ia ver isso... É... Não é o Eagle... Eu vou mudar... Eu vou mudar... Vou tirar esse maluco daqui... Que ele também já vem dando uns nervos... Que ele também já vem dando uns nervos... A cidade dele tá level 5... Ele tá recrutando coisa boa... Vou tirar isso dele... Vai me ajudar bastante... Fools... Fools... Cadê meu... Herói... Herói... Agora é meu tempo... Eu vejo a destruição... Eu vejo a destruição... Eu vejo a destruição... Eu vejo a destruição... Hum... Bom... Dá para continuar colocando a marca de tizente aqui, né... Ainda tem que colocar esses salteadores aqui... Mas ainda vai demorar um pouquinho... Marca de tizente 600... Esquece... Colocar a marca de tizente 600... 12% de essência de dano... Enquanto a mana tiver acima de 50%... Dano mágico também... Interessante... Suca mil buracos, velho... Aqui, ó... Uns mil buracos... Seguidora de Slanesh... Faz todo sentido... É... Na época da qual os vampiros, quando lançou... Tinha esse negócio de 20... 20... Colossos Necrofex... Ok... São um monte de lanças pavorosas... E o Malekith... Talvez a gente apanhe... Provavelmente... Mas vamos lá tentar, né... É um exército bem fraco dele... O problema é só o Malekith... E o Koura... Mão Negra aqui também... Que é um herói lendário... Que é bem chatinho... Que é bem chatinho... Sim, eu vou devastar o Malekith... Que ele nem vai perceber, velho... Os devastadores estão aqui só pra isso... Pra quebrar ele na porrada, velho... O reiki tá atacando... Então a gente pode até... Esperar ele... Me pressionar pra cansar um pouquinho, velho... Vamo lá... Vamo lá... Anõezinhos do caos... Fiquem aqui... Meu mago fica aqui... Tão bonitinho, meu mago... Devastadores... Vamo ficar aqui pra esperar o Malekith... Assim que ele der as cara aqui na linha de frente... Ele explode ele de projeto, velho... Vamo embora... Ele tem nossas sets também... Tavares ele não espere pra... Vim... Vim pra cima... Vim pra cima... Vim, vai... Vim. 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 O malekito está na esquerda. Lá vem a lâmina importante, o gelo e o caramba, peraí vocês vem aqui, vem aqui, vem aqui, a gente também sabe brincar dessa magia aí, peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Não derrotado! Meu Deus! Não derrotado! Merida! Mereça rápido! Obliteradores! Tudo será despoio, lhe brilhar muitas glórias, por o poder do Caos! O meu inimigo está caindo! O meu inimigo está caindo! O meu inimigo está caindo! Deixe-me a caindo! Correndo! Sem cobre, não é que vai acabar! E o meu inimigo está caindo! E o inimigo está caindo! Dois inimigos! O inimigo está quase nas últimas! Atire esse cara aqui só para liberar meia fantaria! No seu inimigo! Se ele fugir, atirar! No seu inimigo! Sai do corpo a corpo e atira dele Ah, ela usou alguma coisa para apontar a ponta da mesma ajuda Eu vou descer a sua alma em seus filhos Muita todos os que estão morrendo A morte de inimigos 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 Ela não morreu ainda A morte de inimigos Coloque-as Léo do deus Todos vão ser destruídos Léo do deus Léo do deus Vem a morte de glória Nime seu terra Vamos rápido Escolar-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe A sua mulher Encontre seu pé Os professores ! Ah, aumentou o condado da minha magia de novo, velho. Mas que chato, velho. Ah, beleza, do nada se desvirtou todos os golpes. Ah, beleza, lindão. Beleza, viu? Beleza. Beleza, desvirtou todas as magias. Toma uma barra de fogo, então. Não sabe brincar, não brinca. Alguém explode o malequife, cara. Que ódio. Até agora chegou o Coran aqui também. Ae, caramba. Nunca foi tão difícil. Ainda assim acho que a gente não ganha. Ae, caramba. Ae, caramba. Ae, caramba. Ae, caramba. Ae, caramba. Teve os pais. As arqueiras que estão quase devastadas. Eles estão aqui! Superbom! Superbom! Ofereza! O mundo vai quebra! Des shedding-a o meu inferno! Explodem esse mestre! Antifestantes! Caralhante da Caos! Encontre-a-la! Ataque Quebra tudo Dê-lhe a peça! Eu sou o deus! O Espírito! Seja o sangue! Pelo menos! Caos, sorcerer! Move! Vamo lá, só tem que matar ele! Seus magias mortais não são nada! Para o mestre! O que desejam os deus? Eles mudam bem! Caos reina! Nem vai atacar ele porque não compensa! Vamo acelerar um pouquinho aqui porque essa briga vai ser... Tom e Jerry agora enquanto a gente atira nele Seu carrega! Por favor, sai deus! O que é o carregueço? Seu carregue? Seu carregue! Me perdoe! Por que a glória do Senhor? Você está fora! O guerreiro do Caos! Ainda mais! A glória do Senhor! A glória do Senhor! Vem, vocês fãs! Vem! Vem! O tormento de Jair! O tormento de arcane está esperando! Vem! Mistura em todos os fogos! Seguramente, os fogos mostram! Os fogos não estão conseguindo os fogos. Vem! 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 Crédio cobrado! Vem! 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 Deixe a armadura! Vai! Correndo! Vai! Move! Obliteracia! Vai! O Cinch é o único! Deixe a armadura! Move! O Cinch é o único! Vai! O Cinch é o único! O Cinch é o único! O Cinch é o único! Os poderes ruinsos estão se torcendo! Muito bem, Cinch! O Cinch é o único! O Cinch é o único! O Cinch é o único! Não está lá, nosso general está vivo ainda. Não matou ninguém porque ele estava focando em atirar no Malekith. Mas deu certo. Vamos matar os prisioneiros. Por um momento eu achei que eles iriam se me alcançar. Fiquei com medo. Imortal Desafeto! O Rei das Trevas sucumbirá! Seja diante de uma espada, de uma flecha ou do poder arcana das magias mais obscuras! Deutou o Malekith! Renda é decoente de saque mais 10%! Habilidade passiva Frenesi! Só um pouquinho de dano só! Brigando com o Malekith e um monte de herói ao mesmo tempo! Está bom demais! O importante é que ele saia ao vivo! Finalmente a Barrinha do Império está subindo além da metade! Comparado com a gente aqui! Finalmente! A gente vai atacar B-Chafen com certeza agora! Ou não! Vamos atacar Zavastra! É! Tem aqueles montantes que não dá para bater exército não! O cara cruza o mapa e consegue achar uma brecha para atacar! É foda! É o Marcos do Vermintide! Os 5 heróis do Vermintide estão aqui no meu jogo! Graças aos mods! O cara vem aqui! Pira Zavastra! E sai correndo em marcha com 4 unidades do meu lado! Fala se não é só para encher o saco! Não tem sentido nenhum esse pensamento! É só para encher o saco! Meio dano de vindo full putaça ali agora! O Rancoroso está vindo mas a gente não está em guerra com ele ainda! Então a gente pode focar no Império! Eles vão se dominar! Beleza! Beleza! Aqui vamos colocar... Pode ser aqui, Presidão Dominante! Para o Mago vamos colocar... Canalizador Arcano! Um agosto glorificador! Um agosto glorificador! Para pegar mais um Ogro! Destrução para todos! Um agosto glorificador! Você vai continuar com a sua habilidade! Este poder de Experiências e superioridade numérica. Conquisto vitórias em várias batalhas ofensivas. Agora a gente desce aqui, presa no atacar Bechaffen. O que é a tua vontade? O que é a tua vontade? O Valmir está com full stack em Offenburgo. Agora é o Valmir. O Valmir está com um exército aqui, mas não está grande não. Está montando ainda. O Urchbed foi praticamente abandonado para a gente devastar aqui, então vamos pegar. Perdeu a nossa de level 5. Poção da Força. O negro de licor viscoso neste frasco de vidro é uma Poção da Força. Permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano. Só falta agora essa Flamesburgo e a gente dá adeus a facção de Stirland. Coloca... Resultação de chumbo. Aqui você está sem a bênção que você tinha morrido, né? Escreve-me rápido. Tem uma patrulha aqui nessa região. Nada a se preocupar. Surpresa que você não está tomando atenção. Ah, porque ainda está 45. Acho que está na hora de vir aqui dar um olho para a Offenburgo então, né? Já estão andando muito bem com esse dinheiro aí de ouro. Três minhas cidades. Mas está na hora de tirar isso aqui de vocês, velho. Vamos atacar do lado que já tem aqui a passagem, né? Que facilita a nossa vida. A �ega está na gonna. Marcelo, guardado! Última srca! Vou poder esconder vocês, mas a única passagem é aqui. Então não adiantaria muita coisa, né? Só precisamos lotar as muralhas aqui Se tiver muita gente na muralha Que provavelmente vai ter Espanhol tá aqui pra isso Tá Como é que tá aqui? Espingardeiro A artilharia deles Tá bem longe Então por enquanto não ameaça Vem pra cá você Deixa as manteigras Segurando esses daqui Aí pode tirar os montantes Vamos lá subir na muralha Atacar o terror Vou subir nesse canto aqui Põe um aqui também Galerinha no portão reunido aqui Perfeito com a transmutação de chumbo Subiu Há o telefone Pra mim Já vai lá Dá pra mim A gente tem que fazer A gente tem que fazer A gente tem que passar E aí Tá A gente tem que passar A gente tem que passar Vejo o contador de mortes da Açúcar subindo rapidamente, hein? No caso, se soprar em cima assim não vai aumentar em nada, hein? Agora, aí, tá em 124, hein? Atenção... 196 Atira esse negócio aqui dos canhões Os caras estão segurando no portal aqui Vocês vêm pra cá, Manticoras, porque a muralha já tá de boa Atenção... Quando você fala de transmutação eu lembro de Full Metal... Não tá errado, né? Tem uma Luminarca aqui, né? Atenção... Atenção... Muito bem, eu vou! A gente tem mais um sopro para usar, pode ser nesse grupo de montantes que está no portão aqui Realidade, Ben Vou colocar em derrubar o portão aqui e depois a gente se preocupa com o resto Amor Cássaro-Lord Essa tenda aqui é de fuder, é bonito, mas é de fuder para enxergar as coisas Pegue isso, Wattles! Eu tenho o Master! Eu vou ver o Emperor! Para os deus do Caos! Indivíduos! Senhoras e senhores! Esse foi agora! Então eu vou deixar mais de um mapa, vai e vai. Mas eu vou deixar mais de um mapa a mais de um mapa. Eu vou casar aqui, e um mapa a mais de um mapa a mais de uma eletrônica... Tudo bem! Eu acho que eu vou chamar toda a terra na terra! Escondem-se um mapa a mais de um mapa a mais de um mapa a mais de uma camada! Rápido, rápido, rápido. Põe-se, põe-se, põe-se... Estou tentando entregar com a minha carruagem que é muito difícil Tem uma luminária gristada também? Não, calma se não diga Vai ter cagão também que está um trânsito aqui, dá licença ai meu Vamos pegar a luminária Se a gente for no meio a gente vai tomar muito projétil E aqui é semigrifo normal, não acontece Não sei, não sei, não sei Eu não sei, eu não sei A gente está tomando tiro também das artilharias agora Pega as artilharias lá atrás Esquece-se Essa luminarca por enquanto Hum 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 É Não sei se eles baixem em dois grupos não É melhor não ficar para ver É melhor não ficar para ver Hum Hum Minha Ó Hum Hum Ah, relaxa, quem não se fodeu esse ano economicamente se fodeu ano que vem, então você sobreviveu bem até O que já era? O que já era? Eles vieram se matar aqui em mim. Agora que a gente tirou todas as artilharias daí, a gente pode sair fora daqui. Muito perigoso. Eu vou. Adoro ficar preso, é uma sensação maravilhosa. Que coisa maravilhosa, linda e bela. Saia de cima de mim! Bate a asa e voa filha da puta! Corre para onde o cara está indo! Isso! Já voltou, ok. Vamos evitar o tiro de luminarca alheio. Por que você largou o canhão, querido? Chegou a cavalaria aí? Foi! Muito bom! Tchau! E aí Música Sorcerão do caos! Mover rápido! Eu vou! Só falta aquele povinho do meio Iluminarca Carruação de guerra Alguns espingardeiros Nada demais As artilharias estão tudo dormindo Tudo a mimir Os caras aqui estão vindo Full motivado nas carruagens Só que minhas crianças do carro estão vindo Full motivado atrás deles Eles vão ficar confusos para onde virar E aí, vai virar para que lado? Montante Deu as costas? Péssima ideia Que atropelo Faustão e Faustinho Obrigado pelo follow Já bem-vindo Essa ferinha aí Tá lá Faustão e Faustinho Agora nos reclames do Plim Plim Aqui em Reikland 8h56 Horário de Brasília Vamos para os reclames do Plim Plim Aqui após o loading Vamos para os reclames do Plim Plim